Hoje em Pesadelo na Cozinha Olha o barato, tá cheio de barato O que é isso? Vamos mudar o nome do programa No Pesadelo, o Inferno na Cozinha O que é você? O trabalho do chinelo, gente O peixe tá podre O lugar desse aqui Agora o senhor tá falando errado O senhor pode tirar o peixe e pode cheirar ele Ele não tá punhado O peixe tá podre Você me deixou que eu nunca, nunca fui tão bravo no programa Eu me senti uma f*** Esse é o maior desafio que eu já tinha no primeiro vídeo Hoje estamos na Vila Mariana Um dos bairros mais queridos pelos paulistanos Que o visitam em busca de programação cultural Bons restaurantes e bares Foi aqui que há 5 anos O indiano Ajei decidiu abrir seu restaurante Bawerti Meu nome é Ajei Baguant Sincaitura Sou da Índia Nasci em Mumbai Sou chef de cozinha Comida indiana, o alma dele é especiarias e sabor A gente quando serve uma comida aqui A gente tá apresentando a Índia toda Pra uma pessoa, uma brasileira Preocupado em apresentar sua culinária da melhor forma possível A Ajei contrata apenas pessoas do continente asiático Que entendem como esse paladar tão diferente funciona Meu nome é Sundar Singh Eu trabalho em brasileiro Meu nome é Roger Todos os funcionários do Bawerti conhecem muito bem os sabores da Índia Mas a Ajei sofre com a falta de experiência dos funcionários Que causa problemas no salão e na cozinha O que ele precisa? Será que é aqui? Isso é praxe, bravo Isso aqui é o horário Isso aqui não é o restaurante É a oficina de carro Bawerti Restaurante indiano O que é isso? Dá mais medo que outra coisa Bom, se eles estão me chamando Porque eles têm muito problema Mas o problema já Provenci as pessoas de entrar e de subir O chão de carro é bom Bem-vindo ao Bawerti Soria, você está sendo firmado Olá, bom dia Namaste, seja bem-vindo O que você faz aqui? Eu sou o Gajon, senhor Como é seu nome? Eu sou o Raj 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 R-A-J Raj Todo mundo no Brasil se chama Raj Raj Isso, senhor Faz tempo que você trabalha aqui? Não, senhor Eu faço dois semanas O Gajon é a primeira vez É se fazer o que? Eu trabalhava de jardinagem Olha uma coisa Estou trabalhando a primeira vez De Gajon na minha vida Mas está gostando Quanto tempo você está no Brasil? Oi? Quanto tempo você está no Brasil? Senhor, eu estou quase três anos É bem português? Se você fala bem português Ah, muito obrigado, senhor Mas o senhor falava pouco de frente Do que brasileiro Quase três, quatro palavras Eu não entendi Esse aqui é o cardápio Nossa, é enorme É um livre Prato assado ao carvão Forno Forno Sim, senhor É tipo um forno de barro É lá dentro assim furado Coloca pão dentro No parede Para assar, né? Não, legal Não tem carne e bovinas Não, senhor Porque é o caso da religião, né? Sagrada Sim, senhor Sim, senhor O tempero é muito forte Aqui não é muito tempero Clientes brasileiros Eles não aguentam tempero forte, né? Aqui no Brasil Quando eu almoçar Eu coloco bastante pimenta Aí todo mundo fica Opa, que é isso? E depois de comer pimenta Eu fico suando Eu vou pedir um Para um indiano Com três molos Sim, senhor Bem indiano Senhor, isso é batanã x Mas eu não é indiano x O jeito de preparação é indiano Então vamos lá Bem legal É isso aqui É maçala papa Tipo um pão bem fininho Crocante O que é isso? Sim, senhor É rumal e roti Rumal e roti também Eu vou querer uma degustação aqui O senhor gostaria de non vegetariano ou vegetariano? Eu acho que é vegetariano Porque todo mundo adora Então tem a ver o outro Não vegetariano? Sim, senhor Carta de vinho tem? Sim, senhor Olha a suja Não dá vantagem de pegar, nem dever, nem delay Nem escolher o vinho Que urgente Chegou um sujo, né? Porque o resto, tudo, tá limpinho Então foi erro, né? Você se arrepende de sair da Índia? Não, senhor Eu vim cá pra minha mulher, né? Tá legal Tô gostando aqui vida É a família lá Tem toda a família lá Minha mãe, duas irmãs, um irmão Quando eu liguei pra mim Não esquece minha comida Ah, desculpa senhor Não, senhor É cheiro de forno Pra assar frango, né? Que outras pessoas trabalham aqui? É o nosso patrão Dois chefes de cozinha Dois chefes? Me querem a comida, então? Eu vou pegar, senhor Vai lá ver Rápido, rapaz, rápido Tanto cozinheiro dentro Cadê a comida? Masala papar, tem que? Com licença Masala papar E aí, gente Como que tá a situação? Sem apresar Não sai nada, não Por favor Tá bom? Fica lá Outro lado da cozinha Eu não quero que ninguém Grita em nós, né? Por favor Outro lado da cozinha Outro lado da cozinha Que ruim, não é? Quando é muito difícil comer isso, ó Você pega e cai tudo Olha isso Dentro do papel Aqui, desse jeito Eu não sou muito especialista Em comida da Índia Mas não sei comer Isso aqui é horrível Escuta Não gostei, não Ah, desculpa, senhor Mas aqui todo mundo Quando dá pra cliente Eles adoram Mas eu não sou todo mundo Ah, sim, senhor Isso pode ser, né? Oh, bruxa Eu não sou todo E aí, Deus Pode, pode. Tamarça é cru, hein? Isso aqui é gordura pura. Olha a gordura que tem aqui. Todo mundo fala que adorei, adorei. Não sei que senhor não, porque não gostou. Não consegue comer, porque isso aqui é uma... Oi, chefe tá falando que não é certo. Eu mesmo fiz esse pão. A gente tinha só o recheio de queijo, mas ela não tem gordura. Agora eu não sei aonde que chegou a gordura. Tudo bom senhor? Olha o degustação aqui para o senhor. O seu nome é? Adelio. Eu sou o dono daqui, eu faço o que tiver. Eu sou o Henrique Jacão. Muito prazer. Muito prazer. Você que me chamou aqui? Sim, foi eu. Por quê? A gente tem uma probleminha que a gente só tem vendas sábado e domingo, só dois dias. Outro dia a gente tem bem baixas vendas aqui, né? Quanto tempo está no Brasileiro? Eu estou com nove anos aqui. Por que estive no Brasileiro? Meu pai chegou aqui em 95, ele é cozinheiro. Aí ele me chamou para ajudar ele. Aí depois eu abri aqui esse espaço. Onde que é o restaurante do seu pai? Belo Horizonte. Mas você nasceu no Brasileiro? Não, eu nasci na Índia mesmo. Vou servir, vou pegar prato para não enviar comida. Então eu recebi no papel aqui. Ele é muito mal apresentado. Cordeiro. Olha. E se você estiver com ele? O problema é que você não sabe como como. O que é aqui? Sim. Sim. Soignitinho. O pai, ele está ali, ele quer aquela garrafa, né? Ali, ele quer aquela garrafa, matan, chicken curry? Senhor, isso é chicken curry, é bem gostoso. Isso aqui? Buffet, senhor. A dona pediu um buffet? É pra depois. Eles explicaram como a gente come? Ninguém me explicou nada, isso aqui é cordeiro, eu acho. Esse é cordeiro. Isso aqui é frango. Não, esse é frango aqui e legumes. Eu acho isso aqui muito forte. O cordeiro? É. Geralmente, ele não come ele direto. Pega um pouco de pão, mistura no pão, aí depois come. O que é? 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 Já com vários restaurantes da Índia, tem tempero, tem corda. Até agora, tudo que eu comi aqui, não tem perfume da Índia. Comi uma pizza, cheio de gordura, de certa categoria. Também é o cheiro do índio. Isso é pra tudo gorduroso. Gru. Essa é o manteigada. Supremo, cheque de cozinha. Cozinha e salão também tem pouquinhos problemas, né? Quando eu comecei aqui, era ruim. Era um restaurante antes? Não, antes era casa morto. E hoje o que? Hoje é restaurante. É em casa morto também. Eu acho isso um pouco exagero. Oito, nove anos eu estou aqui, ninguém reclamou da minha comida. Então pra mim foi uma crítica forte do Jacão. Vamos ver o buffet? Ok. Vamos lá, senhor. Ela está frita? É da Índia? Na verdade, só tempero indiano, que é com açafrão. Isso aqui é frango? Esse aqui é frango assado. Quando o senhor falou que está queimando alguma coisa... É o frango? Era frango. Queimou? Não, na verdade ele é como o espeto, né? Então debaixo assa mais. Queimou? Tu está em torno de ensino. Sujo. Em cima da comida. O que você acha? Normal? Na semana só que ele está sujo, é. Eu acho que o senhor Jacão já critica coisas. Isso assim, isso assim. Olha aqui, olha lá. Toda hora assim, ó... Deixa saco. Atrás do salão, Jacão inspeciona o ambiente que fica no caminho para a cozinha. Olha aí o geladeiro aqui, Pingão. Hum, 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 hum. E ele daqui a pouco... Olha como está sujo, hein? Você viu o que está aí em cima? Você não quer usar, é? Não, use. A gente usa para lavagem de cozinha. Esse aqui embaixo. É molho e bebida. Olha o geladeiro, é sujo. Isso aqui é comida? É, de cima é comida. Pra dinheiro, ó. Ah, gente. Isso aqui é banheiro dos clientes? Esse é banheiro do cliente. Então papel higiênico. Então capacete... Tá parede a pola. Lixo, caixa de lixo. A caixa do gato para mijar. Isso aqui não é isso, né? Tem uma vergonha? Mas Jacquin não imaginava o que ainda ia encontrar na cozinha. O chefe está entrando na cozinha. Cuidado de vocês, tá? Tá bom. Fica preparado, né? Puxa... Seu nome? Zichan. Zichan. Não sei como vou fazer para me lembrar o nome de todo mundo. Muito prazer. Chefe, tudo bem? Tudo bom? O chefe, ele é... Eu entendo que é o chefe. Esse é o outro chefe, né? Só que é... Ele é o maior da hierarquia. Isso. E aqui é o de assadeiro, né? De... Aqui é o chefe da limpeza. Ó, chefe da limpeza. Nem fez barba. Todos vão falar português? A maioria entende. Isso é forno. Você mandou fazer aqui? Forno a gente faz aqui. Meu pai que faz, é. Esse aqui... Você comprou novo? Comprei novo. Novo. Uns 5 anos. Nunca lavou? Não. A gente lava ele no... 15 em 15 dias. Ai... Agora eu tomo banho cada 15 dias. Essa parede achou de molho. Isso aqui molho cai quando faz comida. É, mas quanto molho cai? Não é limpa? O que é isso aqui? Frango. Essa aqui é comida para o cliente? Sim. Ah, é brincadeira. Olha isso aí. Tá show de sujeira. De bactéria. Ó. Você come isso? É, eu come. Você come? Come, mas a gente deixa no sacola. Você come? Sim. Sério? Você come isso? Eu sei que a Índia é um país que tem muita dificuldade. Tem muita gente que passa fome, muito mais que no Brasil. Mas um país que tem dificuldade de alimentação, deve respeitar os alimentos. Olha. 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 Passar mais no meu fundo. Aqui. Vou colocar o carvão. Olha. Vou colocar a mudeu aqui. O meu cozinha aqui suja mais é o meu forno. Quando a gente coloca o carvão, metade da fumaça que a gente fala o activated charcoal, ele sobe. Você quer ir lá no meu restaurante? Tem uma parede de carvão dos tamanhos. Fazer 250 canos no carvão por dia. Você quer ir lá? Vê. Se tem um geladeiro que tem uma porta desse jeito. Se quer ver se tem um *** que tem essa cara no meu restaurante. Esse aqui é o carvão. A gente lavou ele em água quente com água sanitária. Mas ele não sai. Me explica o que é isso. Ó. Esse aqui é o negócio... O carvão, tá vendo? Eu falo pra eles sempre, só que eles não fazem. Você falou *** nenhuma. Não vem com isso. Eu falo, ninguém fala. Você fala meu ***. Eu não concordo muito com o senhor Jacquin. Não é que a gente não limpa. A gente, sim. Mas falta ainda de nossa caprichação de limpeza. Olha isso aí. É o carvão. Olha a impressão de comida. Olha a porta. É o carvão. Para. É sujo. Sujo? Sujo, velho. Esse aqui é sujo? É podre. O que a gente tá fazendo aqui, gente? A gente deve ajudar, deve fazer, mas... Mas a gente tem limite. Olha isso. Ele tá colado na parede. Ele tá colado na... O que é isso? Olha o barato. Tá cheio de barato. As baratas não são um sinal de que cozinha tá suja. Essa caixinha que deveria estar jogada fora, mas ficou lá. Cheio. Ó. Acho assim o pior. O que é isso? Mas onde estou? Estou? Olha aqui. Vamos mudar o nome do programa, hein? Não precisa de um inferno na cozinha. Quem é você? Eu sou Talharshad. É? Talharshad. O que que se faz aqui? Estou limpeza, lavando nossas... Ah, limpeza. Parabéns, cara. Meus parabéns. Seu 10. Não dá. Pegou bem bravo, né? Porque eles viam que coisas erradas. Não sei o que fazer. Não sei se eu devo ir embora com todo mundo. Se é um perigo para a saúde das pessoas. Sou triste. Muito triste. Por você. Por sua consciência. Eu não poderia dormir em outro lugar. Então eu vou voltar a fazer esse serviço de hoje. Mas eu quero que todo mundo, a partir de agora, você em Cruz, me limpe essa cozinha agora. Faz, senão eu vou ir embora com todo mundo. Ok? Ok. Ok. A partir de agora, a mudança depende de você. Eu fico um pouco frustrado. O que eu mais falo é de limpeza. Porque as pessoas que limpeza que eu trabalho, eles são muito sujos. Eles não sabem... Eles não acham sujo qualquer coisa, né? Vocês não fazem limpeza. Vocês fazem limpeza duas horas. O que que você faz de limpeza até duas horas até hoje? Hoje não sei. Acabei de lavar tudo, né? Outro dia. Você tem que fazer agora limpeza todo dia. E aqui na cozinha é a pior coisa que eu vi. Esse é o... O maior desafio que eu já tinha no pesadelo na cozinha. É o mais difícil que parece que ninguém entende em um português. Mas eu nunca vi de minha vida. Algumas horas depois, Jacquin volta. E dessa vez, veio preparado para fazer a comunicação acontecer. Eu estava meu amigo da Índia. Ele é meu tradutor. Ninguém vai poder me enganar. Vamos lá? Se prepara, hein? Estou preparado. Você vai ver as coisas do outro mundo. Ora muito bem, no Oscar. Quer dizer. Saberia? Meu amigo, ele vai fazer a tradução para mim. Certo. Então esse problema já está resolvido. Tá bom. Limpar a cozinha. Sim, estão fazendo ainda uma limpeza. Esse aí vai resolver o problema da limpeza da cozinha, gente. Não. O lado de limpeza, a gente tem que mais caprichar ainda. E isso deixa o Jacquin mais irritado, né? Tem mais vontade de fechar que de água. O restaurante abre as portas para os clientes. Sejam bem-vindos. Obrigada. Por favor. Os pedidos não param de chegar, mas na cozinha o ritmo ainda é lento. Ajuda também, mas ele cuida mais dos pedidos. Ajuda também, mas ele cuida mais dos pedidos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Em meio a tanta correria, os erros começam a aparecer. Tudo bom, gente? Vocês pediram aqui, prato. Camarão colete de coco. E camarão rande e outra. Faltou a comida dela, está chegando ainda. O que aconteceu? Faltou o pastel do Mesa 9, só que já foi a comida dele. Aí estou cobrando ele, cadê? Ele está falando que estou fritando a coxinha dele ainda. Mas eu já falei com o cliente, está chegando já. Eles estão comendo, já vem. Para de usar esse óleo. Para de usar esse óleo gorduros dentro da comida. Está bem-vindo. Para de usar esse óleo. Para. Para para ele. Para. Ele é bom. Ele para. Muito sujo. É errado. O que você está falando? Estou aqui para mudar as coisas. Estou aqui para a pessoa me ouvir. Pegar o óleo aqui, dentro dessa pitadeira. Para fazer a comida, dentro desse frigideira. Uma p**** vergonha. Enquanto a gente faz as comidas, a gente usa o óleo limpo. Dentro do frigideira. Estou aqui. Ele não tem a patinha da gora, ele para. Ele faz do jeito que eu quero. Na Índia, nossa cultura, a gente respeita muito uma pessoa que tem mais idade que você. Como pai, ele. E eu fico muito triste ver que ele, pessoas não estão te ouvindo ele. A fritadeira é para fritar. É. O óleo é lá e o manteiga para cozinhar. É isso. Mantendo. Eu gostaria que todo mundo se força para falar um pouquinho em português. Isso é m**** de cozinha. Não é difícil de se forçar. Não é difícil de limpar uma cozinha. Não é difícil de respeitar as regras. Porque você é difícil de ficar aberto. Eu fico frustrado. Ele não está bem. Ele não está legal. Ele não está feliz com o asserviço. Não! Bota a mão! Bota a mão! Bota a mão! Nada de hoje! Eu nunca vi isso na minha vida, cara. O cara pega o olho da fita dela, sujo, para usar para fazer comida. Eu nunca vi isso. Eles estão melhorando. Todo mundo está melhorando. Isso é um desafio muito grande de me mostrar que eu existo. Ele pensa que eu sou idiota. Mas ele é inteiro português. Não é possível quatro anos aqui? Não é inteiro português? Tem que ter o português? Mais ou menos. O trabalho é de chinelo, gente. Bermuda é chinelo. Tudo que eu gosto, tudo que eu amo, está aqui. Os problemas se acumulam e o salão é tomado por reclamações. Eu pedi camarão e ele me mandou frango. E ele mandou só uma porção. E eu fui falar com ele e ele saiu andando. É errado. A gente pediu camarão. Então eu pedi o frango. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Agora. Ele deixa a gente calando, né? Ele vem aqui. Ele saiu. A gente está reclamando para ele. E ele saiu. Ele vai embora. Gastão, por favor. Meu prato ainda não chegou. Já começou o arroz agora? Posso ajudar? Sim, bastante. É que desde a hora que a gente chegou, o prato dela ainda não chegou. Eu acho que não era de mesa. A gente fez esses dois arrois. Eu acho que era de outra mesa. Não era para vocês. Não era para a gente. Tudo errado. Vou tentar ver esse prato. Vou tentar. Vou tentar. É muito difícil de trabalhar no seu restaurante. A primeira coisa, a língua. Todo mundo melhor. Todo mundo igual se não existe. Isso aqui eu detesto. Não suporto. Todo mundo paciente por enquanto. Mas não vai ficar muito tempo de se ver. Toda coisa. Todo restaurante é uma m****. Tem uma mesa lá. Uma senhora. Todo mundo já comia. Ela está se velando. Vem arroz que não estava para ela. Vem o pão cheio de gordura. Então isso vai precisar que você fale com o teu chef. O teu chef, como você me deixa de impôs? Como é que se resolve? Seu patrão. Tua restaurante. Resolve essa m**** agora. Na verdade, pelo que eu saibo, foi uma culpa de uma pessoa na cozinha. Como tinha bastante comandas lá, e ele se perdeu uma das comandas. A sensação é muito ruim, na verdade. Mas problemas é para acontecer. Porque na vida, nenhuma pessoa é 100%. Como é que as pessoas estão comendo sobremesa, com os pratos de comida sujos na mesa. O que é que tem uma explicação. Até o cardápio que tem na mesa. Sujo. Vai, mexa um pouco. Como que eu podia fazer tudo certo, eu tentei. Mas aconteceu que lá na cozinha, eles estavam atrasados para isso, eu também estava atrasado. O que é que tem uma explicação? O que é que tem uma explicação? Olha isso aí. Olha essa organização. O que é que você pegou esse cara? O cara não encheu a declinha. Ou então amanhã vou pegar o lugar do Papa Francisco. Nenhum acordava junto, nenhuma mesa está completa. Toda a praça ficou congelada. Que m**** de comida aí? Fala pra mim, seu patrão. Ninguém quer me entender, ninguém quer... Ninguém presta atenção de mim. As pessoas não estavam escutando porque as pessoas estavam tudo ocupadas, estavam tudo lotados com os pedidos. O mais importante para eles não era escutar Jacquin, era mandar os pedidos para clientes que estão esperando e estão querendo pagar. O que é isso? Peixe. Mas eu sei que é peixe. Para descongelar. E daqui a pouco ele vai ser esfriado para amanhã. Você não tem noção, cara. Para ser congelado no coração dele, vai demorar dois dias. Isso aqui não pode servir isso para o cliente. Mas a gente não vai, tipo, descongelar ele totalmente. A gente vai só descongelar ele um pouquinho e vai colocar na geladeira para ele ficando esfriado. A gente tem bastante. Obrigado, esse aqui. Eu estava tomando todas as críticas do senhor Jacquin, com uma sorrisão e com uma cabeça bem maturada, que a gente vai consertar tudo, senhor. A gente vai aprender bastante coisa com você. Mas assim que ele jogou fora peixe, a gente nunca faz isso. Comida para a cultura indiana é Deus. A gente fala que é Annapurna. Annapurna é uma deusa. A gente não se joga fora assim. Gente, você não tem noção. Você não tem a responsabilidade. Você não tem nenhuma noção. Você e o seu chefe vai ser preso. Agora o senhor está falando errado. Eu estou errado? Isso. Errado o quê? O senhor pode tirar o peixe e pode cheirar ele. Ele não está ruim. A gente sabe... O peixe está podre. Você deveria respeitar a comida. Eu vou embora. Você tem a nossa chanteira para limpar esse restaurante. Eu vou trabalhar o que essa cozinha limpa. O que você puxa o geladeiro. O que você puxa o fogão. O que você puxa tudo. Pode deixar, senhora. A gente vai... Você me deixou como nunca foi tão bravo no programa. Eu me senti uma p***. Não, o senhor não é uma p***. O trabalho que eles estão fazendo pode estar errado. Mas as pessoas, de coração, eles não estão errados. Só que eles não sabem o jeito certo de trabalhar. Tomara que amanhã seria um dia melhor para todo mundo. Nossa, foi o dia mais difícil para mim de tudo o pesadelo aqui. Se amanhã não está limpo, se não está tudo novo, eu vou embora. Acabou. Acabou o negócio. Depois de um serviço decepcionante, Jacan volta no dia seguinte para uma conversa com a Jay. Bom dia. Como vai? Tudo bom? Tudo ótimo, o senhor está bem? Estou muito bem. Que maravilha. Estão prontos para um novo serviço? Sim, senhor. A gente está tentando melhorar bastante agora. Adorei essa palavra, bastante. Vamos sentar? Vamos, senhor. Eu saí daqui ontem muito bravo. Sim, senhor. Eu te deixei bravo também, né? Eu sei que você estava muito bravo também. Mas hoje eu estou encontrando um homem. Parece que ia acontecer nada. Eu esqueci tudo. Eu esqueci tudo. Eu só... Não pode esquecer tudo. Por isso que tem coisa que eu gostaria de te explicar. Eu entendi muito bem a sua reação. De falar, ah, está jogando comida, muita gente passando fome. Nem era isso. Eu perdi a minha paciência que o senhor não me mostrou. Por que o senhor jogou fora? Se o senhor me mostrasse isso, aí tudo bem. A gente não está aqui fazer um serviço de portaria. Isso é mais errado ainda de jogar fora comida, né? Se servir comida ruim. Quando a gente congele uma coisa, nunca mais congelar no meio. Se faz uma bola, bota uma sacola, fecha e bota no congelador. Até que a congelação vem no centro do pacote, pode demorar 4, 5 dias. Então, todo o somão está cheio de bactéria. Por isso que eu joguei esse somão. A cor dela estava muito branca. Você viu a cor do somão? Sim. Não é normal. Eu não fico mais chateado que ele se explicou. Perdoa, perdoa, perdoa. Eu vou te ensinar essa forma de trabalhar. Isso. O resto é do teu pai. Ele é mais limpo? Ele é mais limpo. Mas ele não é um exemplo para você? Sim, ele é um exemplo para mim. Por que você não toma esse exemplo? Porque uma pessoa sozinha, eu faço parte de mercadorias, faço parte de administradores, de financeiros, pagamentos. Eu nunca falei que não tem problemas. Tem que ensinar e treinar mais as pessoas que estão trabalhando comigo. Tem que investir mais aqui no meu ramo. É o forno. Poucos cozinheiros fabricam o seu forno. Imagina a história dessa que você tem na mão. O seu coração. Seu pai vem, faz o forno. E você não respeita isso, gente. Eu não respeito ele tudo quanto a gente. Não respeito, gente. Se você respeitar, você iria tratado igual uma joia. Vamos tentar mudar tudo isso a partir de hoje? Vamos indo. Eu sei como fazer. É. Mas eu dependo muito mais de você que nos outros restaurantes. Então, você deve ser meu embaixador. Você está pronta por isso? Estou pronto. Eu vou fazer um prato que significa... Vamos mudar esse restaurante. Vamos deixar essa reação decente. Para ser uma reação honesta. Que respeito aos clientes. Entender minha mensagem? Você vai na cozinha. Você vai falar tudo o que eu expliquei em cima do sumão. Tá certo. Maravilhado. Todo mundo aqui no mundo é para aprender, né? E ainda aprender e conversar com uma mestre que tem tanta experiência é sempre bom. E o senhor Jacquin vai ajudar nisso. Ontem foi um dia difícil para todo mundo. Eu acho que a gente tem que aprender com isso bastante. Eu conversei com o chefe Jacquin sobre peixe, carnes cruas. A gente tem que botar em sacolas pequenas e colocar em porções. Para começar com o pé direito, Jacquin vai ensinar um novo prato para a equipe do Bauarty. Bom dia, senhor. Como é que? Shuparabak? Shuparabak. Namaste. Namaste. Bom, hoje é o dia da mudança do restaurante. Eu vou começar a fazer um prato novo. Então eu vou misturar a minha cultura, que é francesa, brasileira hoje, metade e metade, com sua cultura. Sim, senhor. Aqui tem cenoura, batata doce. Abobla. É isso. Um pouquinho de óleo. Vou botar um pouco mais de fogo. Um pouquinho de ervilha. Um pouquinho de damasco. Farina. Farina, óleo. 60 gramas. Sal. Paprika. Curry. Curry. Black. Ovo. Amênda. Badaw. Badaw. Como é? Badaw. Boa. Amênda. Apple. Apple. Cordeiro. Manteiga. Cordeiro. Manteiga. Eu achei bem legal, assim, o Jacquin cozinhando, um trabalho de bem, um profissionalíssimo. Aqui tem a panqueca de tompero da Índia, com os legumes, cordeira no ano passado francesa, com damasco, então pode ser esse jeito aqui. É bem diferente do que a preparação da Índia, não usa muito óleo, não usa muito manteiga, mas estava bem gostoso. Gostei bastante, a primeira vez que eu vi uma chefe tão poderoso que fiz uma sem receita, o cordeiro está bem no ponto, a gente achou que ele seria cru, tão rápido sendo cozido, mas não é muito bom. Mais tarde, Jacquin volta com o tradutor para avaliar mais um serviço. Por favor. É tudo pronto? Sim, chefe. Tem um cheiro bom de comida. Vamos falar boa noite? Namastê. Namastê. É como se fosse boa noite, boa tarde. Namastê. É a única palavra para tudo. Namastê. Namastê. Tudo. Namastê. 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 Bem-vindo mais uma vez. Está tudo organizado? Sim, senhor. Está tudo novo. Melhorou. Obrigado, senhor. Parabéns. Tem muito trabalho a fazer ainda. Tem muito trabalho a fazer. Mas senti que tem uma vantagem de melhorar as coisas. Eu estava muito apavorado para a gente caprichar o que mais possível e mostrar para o senhor Jacquin que tudo mudou aqui e tem vontade de trabalhar. Sim. A gente não está na praia, né? Pior que ele fritaria do lado. Imagina o acidente. Olá, gente. Boa tarde. Tudo bom? Por favor. Logo, os clientes começam a chegar no restaurante. Você tem legumes, né? Qual pão que pega esse? Esse é pão de queijo e pão de manteiga também não é muito bom, né? Tá bom. O panqueque está pronto. Eu falei pra eles fazerem na hora, pra ele não murchar depois. Tá bom. Prato de chef, né? É um ginga maçala. Ginga maçala. Eu quero vegetar com samosa e hot wings. Gota, você tem a paixão da gastronomia? Eu, bastante. Você gosta de cozinhar? Amo cozinhar. Me mostra a partir de agora que você pode cuidar de tudo. Eu quero ativar patrão. Chef, líder. Vamos ver o que a gente pode dar pra fazer. Porque é um serviço perfeito. Um serviço perfeito, isso. Nós gostamos de hot wings, dois de chicken. Isso. Tá bom. Fica bem cheio. Paprika. Paprika. Chicken famosa. Tá bom. E no mesmo tempo, e lá fora, notou. Enquanto ninguém viu a gente aqui, nem pra fazer o pedido, nem se quer beber alguma coisa. Vai sair com uma pavichada, uma samosa. E a samosa vai ter que ter nem peça. Tem porção de samosa, tá legal? Tem porção de três porções, separadas, tá? É forte. Água. Os pedidos começam a sair para as mesas dos clientes. Mas o movimento é tanto, que Shahid começa a ficar confuso. E o pedido, que era para ser entregue em uma mesa, foi dividido em duas. Os clientes continuam fazendo pedidos, e os garçons ficam cada vez mais perdidos. Já pediu a sua entrada? Não. A entrada? É. Oi. Boa tarde. Olá. Sim. Então, ele passou por aqui, né? Se pergunto, um dia tinha se afundido, eu falei que não, e aí ele foi lá pra fora, e não ficou mais. Estava um pouquinho perdidinho. Não tá demorando, não tá demorando pra sair. É? Os garçons tão demorando. É? 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 Sempre tem esse problema na casa, que se eu não fico num lugar, geralmente problemas acontecem nesse lugar. Como eu não estava no salão, tinha bastante demora, bastante coisas erradas. Obrigado. Mas eu não entendo, hein? Sei garçom. Eu tô servindo agora, como tá apontado a coisa aqui. Mas é porque o garçom não trabalha. Eles não conseguem fazer tudo isso. Eu peço a gente, tá na cozinha? Não. Mas é que você encorre um pouco mais. Ó, mesa 8. Tem uma samosa, eu vou só compilar. Olha pra mim, você tá me ouvindo? Oi, João. Então... Onde que ele vai de bota? Mesa 8. Onde que ele foi? Mesa 8, samosa verde ou mesa 13? Onde que ele foi de bota com tudo sujo e esse gênero? Quem? Vem, vem comigo. Não pode ir num salão de bota? É... Vestido desse gênero? Não pode? Não pode? Não pode. Se é que você abre os olhos, tu é estranho. Se é que você cuida, tu é estranho. No próximo bloco do Pesadelo na Cozinha. Você tinha camarão, né? Sim. Não é choro. Aí, onde que vai? Você não sei, senhor. Ninguém sabe onde que vai essa mesa. O senhor está meio perdido. Vamos! Ai, meu filho. Vamos! Tem coisas que só a Filco faz pra você. O canal do Dateno, o que que é? É o meio virtual que a gente tem de expressão. Está todo mundo fazendo o canal do YouTube. Eu achei que seria legal ter um espaço reservado pra conversar com você com mais tranquilidade, mais intimidade. Mas aqui é um papo direto e reto, de preferência, com você. É o canal do Dateno no YouTube. Fique ligado. Além de informação e gente que tem o que falar, batendo papo com você, vai ter a minha opinião. Que eu acho que, pra quem gosta, é legal a gente conversar. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa? Ou um docinho? Pra saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Ban de Receitas. Pra você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Pra não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora o Ban de Receitas. Maria Flor é uma jovem órfã cheia de sonhos. Paz de amor, né? Diga na violência. Cantar. Encontrar um grande amor e viver feliz ao lado das pessoas que ama. Como é que se diz mesmo quando uma coisa é bem diferente do normal? Encantadora. Difícil vai ser segurar a quedinha que ela tem por Frederico, o irmão mais velho dos Fritz & Walden. Ele é o príncipe do meu sonho, eu tenho certeza, é ele. Fred ficou responsável pelos negócios da família e pelos cinco irmãos mais novos. Meus pais morreram, eles só tem a mim. Joca, JP, Bruna, Guto e Betinho têm um grande amigo, Matheus. É bem possível que você tenha prejudicado em muito a vida da flor. Que o ajuda sempre que surge um problema. A pena que meu príncipe já tem uma princesa. Delfina. Eu acho que é tanta maldade que eu vou ficar com tanta pena. A Patricinha, que está prestes a se casar com o Granfino, é filha de Malva, a madrinha de Fred. Seu marido tinha uma filha fora do casamento. O que é? A viúva é uma grande interesseira. Você precisa se casar com o Frederico o mais depressa possível. De olho na fortuna, conta com a ajuda das filhas para dar o bote. Sofia! Ai! Quem vai intervir é Titina, mãe de Batuca e madrinha de Flor. Sua mãe iria me matar se soubesse que eu não cuidei de você direito. No passado, teve uma amizade com a megera da mecha branca. Não adianta você querer bancar a filha, porque eu sei de onde você veio. Mas hoje não se ficam. Para garantir a diversão, Flor vai soltar a voz e nos encantar com seu jeitinho atrapalhado de ser. Sou uma máquina de fazer desastres. Toda a galera vai comigo zoar. A noite inteira vai só dançar. Porque é para a alegria de todo mundo e felicidade geral da galera. De segunda a sexta, logo após o Jornal da Band, Flor e Bela. A noite inteira vai só dançar. Legenda Adriana Zanotto A falta de atenção dos garçons é tanta que um camarão com espinafre vai parar em uma mesa que ainda nem tinha pedido os pratos principais. Oito de oito, mas eles falam que não pediu ainda. Mas quem colocou é vocês. Mas aqui? Mesa oito, acho que vocês estão errando. Essa é a mesa sete, oito é pra lá. Oito é a mesa sete, para entregar na mesa sete. Olá, senão ele vai friar a comida. Os garçons são meio perdidos. Os garçons não são muito profissionais. O cliente não tem culpa com isso. E o camarão com espinafre continua sem dono. E esfriando. Ah, onde é que vai isso? Não tem dono. Não, não tem. Acabou. Não falta essa moça e hot beans. O que vocês pediram? Famaram com espinafre, né? Rapaz, serve duas vezes ou vocês negaram? A gente está procurando todo mundo quem é e quem é. Eu vou pegar para vocês, tá? Obrigado. Obrigado. Aqui é Inca, tem a saco. Inca, é daqui Inca. Inca, né? Inca. Que mesa é? A gente... Isso é espirar. Voltou, voltou, foi em boa, voltou. Onde é que foi? Eu levei na mesa, eles falaram que não é nosso. Agora estão reclamando. Mas de que mesa é? Esse aqui, é o primeiro mesa. Com licença, o camarão. É, eu vou cantar todo mundo. Estou cantando com o gato, aí. Estou cantando na mesa, que era para sempre, que nem tem vontade. Aonde que vai tudo isso? É, vai no salão. É. Com pressa e sem cuidado, Sarod acaba servindo pão com um recheio inesperado. Pegue. Olha, gente. Vamos lá comer. Demorou todo esse tempo, e agora que chegou, eu fui pegar um pedacinho já para poder experimentar. E aí o papel, acho que é o comando, o pedido. Eu amei. Ô! Trouxe a mão da misteca! Gente! É cru, esse aqui. Não, mas como que tem um pedido no meio do pão? No meio do pão, é. É pior que achar um cabelo. Ele geralmente colocou na cima do pão para não perder a comanda e depois ter mais problemas. Mas acho ruído isso, né? Não é certo. Esse aqui, meu prato, é um pouco duro, não é, senhor? É. É, não é, velho. Os erros em série acabam deixando o clima na cozinha mais quente. O que, por que, por que, por que, por que? O caos toma conta do salão e os clientes ficam cada vez mais insatisfeitos. O caos toma conta do salão e os clientes ficam cada vez mais insatisfeitos. O caos toma conta do salão e os clientes ficam cada vez mais insatisfeitos. Cansados de esperar, clientes vão embora com fome e irritados. Não, senhora, eu estou preocupado. Não, senhora, eu estou preocupado. Dois meses eu fui embora e você... Como é possível? Então, gente, acorde. Toma a decisão agora. Pode ser que é melhor fechar. Você pode falar, vou parar tudo. Se eu convido as pessoas para sair, a gente fecha. Aí você quer? Fala, queres? Não quer, a gente quer trabalhar. Não, o que eu faço agora? Vai na colina e resolvo. Se não, eu fecho agora. Então, isso é errado. Nunca aconteceu isso até hoje na casa. Você fica desanimado. Jacan decide dar uma volta pelo salão para saber o que os clientes estão achando. Olá, tudo bom? Olá, bem. Tá um prêmio? Demorou para chegar. Quando chegou, tá pra frente. Posso pegar? Por favor. O outro garçom vai... Se existe um ainda, ele vai limpar a mesa, tá? Tá bom. Tá tudo bem? Ficou bonito? O sabor, sim. Eu perdi. Eles estão meio perdidos. Mas estava saboroso. Não chegou placa. E o garçom grosseiro. Começa preparada. O pastel, ele veio frito por fora, bem encharcado de óleo e dentro congelado. E o meu suco dele... O cabelo dele. O cabelo? O cabelo? Interrompe o serviço para uma conversa. Ô, chefe! Ô, ô. Para tudo. Tudo. Vamos parar tudo. Desliga, desliga. Na verdade, eu estou puro da vida. E as pessoas vêm para mim. Vêm para mim ver. Vêm para comer. Vêm para falar, ah, o Jacan está lá. Vai ser bom. Vai ser gostoso. Ele vai fazer as piadas. E a piada sou eu, o palhaço. Frango cru. Frango cru. Quarenta minutos esperando a mesa. O frango cru. Tem mesa lá que não sai nada. Outra mesa falou comi, mas não tinha bebida. E a comida está lá. Tem uma moça, pegou o que a gente chama de pastel, cheio de óleo, olgoroso, congelado no meio. E tinha um cabelo dentro do suco. Merda! E as coisas que você dá para os seus clientes. Agora eu quero uma explicação. Todo mundo está com vontade, mas não está conseguindo fazer isso. É real. Ninguém presta atenção a nada. Não tem um líder. Não tem um cara que leva a equipe no sucesso. Esse cara é você. Você fala para mim, eu amo a cozinha, eu amo a paixão. Onde é que você sente paixão dentro do frango cru? Ninguém trabalha em equipe. A gente precisa de todo mundo. Mas se vocês não são prontos a ser um time e chute que faz gol, é bom fechar. A gente tem mais um dia. Mais um dia. Eu posso só te falar uma coisa. Boa só. Se você precisar muito. Obrigado, senhor. Também. Concordo. Concordo com ele, na verdade. Minha cultura, a gente fala... A titi é cliente. Deus é Deus. O cliente se trata como Deus. Não vai dar certo assim, não. Mas a gente tentou tudo para fazer certo. Aqui fora, no salão, só éramos nós dois. A gente estava tentando fazer o nosso melhor. Eu imaginava que seria muito melhor. Muito melhor que isso. Na realidade, foi um desastre total. Reste pouco tempo para mudar esse restaurante. Eu não sei se eu vou conseguir. Para melhorar o entrosamento entre os funcionários do Bauert, Jacan planejou uma experiência no Centro Cultural da Índia que vai exigir deles um verdadeiro trabalho em equipe. Olá, eu sou a Bárbara. Namaskar. Namastê. E hoje eu vou ensinar para vocês uma coreografia. E eu vou pedir para vocês subirem no palco. Pode ser? Eu vou lá coragem. Todos, por favor. Pronto, já temos uma estrela. Então, vamos começar só sentindo um pouco. A gente ficou com um pouco medo, que a gente em geral não sou meio intímido, não dança muito, mas quando a gente entra no clima já é... já começa a divertir. Agora vamos virar. Faz tempo que não dancei assim, bem legal. Desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu estava rindo demais, porque tem três meninos de atrás, eles estavam dançando bem engraçado. Ah, isso não, isso é parte da menina. Isso é de menina. Não é simpatia da menina. Melhor fazer assim, ó. É, vamos fazer assim. Podemos, vamos incorporar. Bom, hoje é diferente. Estou usando aqui para aprender uma coreografia. Eu vou confirmar se está tudo certo. Eu levei você a um limite muito forte. Uma pressão muito grande. Eu sei disso. Sem passar, sem mostrar para você de uma fação muito forte, com muita exigência. Não sei se a gente consegue identificar hoje. Por isso que eu tinha uma ideia, acho que é fantástica. Vamos fazer um videoclipe para divulgar o seu restaurante. Agora não vai ter mais briga, vai ter só felicidade. Vocês vão trabalhar de uma forma correta. Correta. Organizada. Certinho. E vai dar um sucesso. Você vai ver que a mudança vai ser muito grande. Os funcionários finalmente conseguiram funcionar como uma equipe. E agora estão prontos para gravar o videoclipe. E Jacquin se vestiu de acordo para não ficar de fora. Jacquin estava tentando dançar com gente. Ainda não sabe dançar na da Índia, mas ele curtiu muito. Achei bem legal, fiquei feliz. Muito feliz, na verdade é uma emoção, tudo o que aconteceu nesses dias. Estou esperando agora só para ver o restaurante renascer. Você vai ver, você vai sair com muita suplência. Vamos falar boa sorte, Ingo. Shub lab. Shub lab. Shub lab. Shub lab. O restaurante tinha uma aula sobre a importância da união de uma equipe. O restaurante passava por uma reforma total. Chegou o momento tão esperado de ver como ficou o novo restaurante Bauerty. Olha, gente. Bauerty. Que lindo, chefe. Olha aí, gente. Vida nova. Machado nova. Olha o gafete. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Parece uma tapete aqui na frente. É outro lugar. Nem estou achando que estou no mesmo lugar. Estou muito orgulhoso do restaurante Bauerty. Vamos lá? Vamos lá, senhor. Estava meio misturada uma emoção, né? Que é nervoso, orgulhoso. Vamos lá. Olha a gente. Oh, meu Deus. Muito, muito, muito bom. E outro restaurante. Outro restaurante. Outro restaurante mesmo. Quando eu cheguei aqui pra trabalhar, poucas semanas atrás, esse restaurante virou como minha... um mundo, né? Depois de voltar aqui, mudou o mundo inteiro. A limpeza foi muito trabalho. A cama foi um dia, tudo trocado. Camas. Ah, assim. É trabalho do senhor. Ah, sim. Graças a vocês. Tudo que você precisa fazer agora. Trabalho da equipe unida para respeitar e honorar esse trabalho que foi feito em... Sim, senhor. Vamos visitar com ele. Vamos visitar com ele. Olha isso. Nossa! Nossa! Essa é uma cozinha organizada, limpa, tudo funciona perfeitamente bem. Olha o fogão. Você acha que ele é novo ou não? É novo ele, né? Não é. É só fogão. Você não entendeu? Não. Atrás de você, balcão, refrigerador, um geladeiro que foi reformado. E para o restaurante funcionar perfeitamente, a Firco equipou a cuisine com equipamento de alta qualidade. A batedeira planetária Firco tem 600 watts de potência. 11 velocidades, mas um turbo. 3 batedeira, 2 tijeras e um movimento planetário incrível. Esse batedeira é muito eficiente. A massa fica homogênea e não vai grudar nas laterais. A batedeira é extraordinária. Uma grande oportunidade de fazer muita coisa nova e muita coisa boa e bem feita. Nossa! É muito diferente. Não sabia que seria tudo isso. Achei que ia ensinar que você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E isso já bastava para mim, na verdade, né? Mas isso é já uma coisa muito mais fora da nossa expectativa. Não tem mais coisa fora para mostrar para vocês. Olha esse jardim aqui. Eu sempre, como cozinheiro, sempre tinha um sonho, ter o jardim do lado da minha cozinha para me plantar os temperos e usar ele fresquinho na minha comida. Mas eu tenho mais para você, gente. A comida! Jacquin enxugou o cardápio. As opções diminuem, mas a qualidade aumenta. Mas cadê o Sundar? Ele viajou para a Índia. O que vai fazer? Agora eu que seria o chefe. Então, você vai precisar trabalhar mais. Sim. Eu tenho muita gente vegetariana. E no Brasil também. É para o almoço. A gente fez um prato do dia. Obrigado, senhor. Agê! Esse aqui é um presente para você. Obrigado, senhor. Imagina! O restaurante deve ter um uniforme Vai ser muito bonito Na verdade eu gosto de branco E vai ser um uniforme com cor branca Adorei Eu vou voltar amanhã Para o primeiro grande serviço Do novo restaurante Espero que vai dar tudo certo Vocês vão me deixar muito feliz Com esse sabor Esse perfume da Índia Até amanhã gente No próximo bloco do Pesadelo na Cozinha Veja hoje no Jornal da Noite Mais um dia triste Brasil bate novo recorde de mortes Por coronavírus A Associação Médica Brasileira Diz que ivermectina e cloroquina São medicamentos sem eficácia Com a pandemia fora de controle Saiba quais países ainda aceitam Receber turistas brasileiros Situação da economia Faz Mercedes-Benz Suspender produção no Brasil Ministra Carmen Lúcia muda voto E Supremo decide que Sérgio Moro Foi parcial ao condenar Lula E o Clube do Interior Paulista Que confirmou 16 casos positivos Entre atletas e comissão técnica Estas e outras notícias No Jornal da Noite Após Pesadelo na Cozinha Com Eric Jacquin O que você deve saber O que você quer ver O que acontece no mundo todo É notícia No Jornal da Band A informação é clara e precisa Para que você fique em dia Sobre os acontecimentos mais importantes Uma equipe de primeira apostos Para transmitir com imparcialidade Agilidade, reflexão O fato onde quer que ele aconteça De segunda a sábado Sete e vinte da noite Jornal da Band Você tem fome de que? Pão? Carne? Massa? Ou um docinho? Para saciar a sua vontade Ou curiosidade Chegou o Band Receitas Para você que quer colocar a mão na massa Consultar o chefe que há em você Todo dia tem uma receita nova Na nossa plataforma Para não perder nenhuma novidade quentinha Acesse agora Band Receitas Maria Flor é uma jovem órfã Cheia de sonhos Faz amor, né? Diga na violência Cantar Encontrar um grande amor E viver feliz ao lado das pessoas que ama Como é que se diz mesmo Quando uma coisa é bem diferente do normal? Encantadora Difícil vai ser segurar a quedinha que ela tem por Frederico O irmão mais velho dos Fritz & Walden Ele é o príncipe do meu sonho, eu tenho certeza, é ele Fred ficou responsável pelos negócios da família E pelos cinco irmãos mais novos Meus pais morreram Ele só tem a mim Joca, JP, Bruna, Guto e Betinho Tem um grande amigo Matheus É bem possível que você tenha prejudicado em muito a vida da flor Que o ajuda sempre que surge um problema Uma pena que meu príncipe já tem uma princesa Delfina Eu acho que é tanta maldade que eu vou ficar com tanta pena A Patricinha, que está prestes a se casar com o Granfino É filha de Malva A madrinha de Fred Seu marido tinha uma filha fora do casamento O quê? A viúva é uma grande interesseira Você precisa se casar com o Frederico o mais depressa possível De olho na fortuna, conta com a ajuda das filhas para dar o bote Sofia! Vai! Quem vai intervir é Titina Mãe de Batuca E madrinha de Flor Sua mãe iria me matar se soubesse que eu não cuidei de você direito No passado teve uma amizade com a megera da mecha branca Não adianta você querer bancar a fina Porque eu sei de onde você veio Mas hoje não se picam Para garantir a diversão Um, dois, três, quatro Flor vai soltar a voz E nos encantar com seu jeitinho atrapalhado de ser Uma máquina de fazer desastre Toda a galera vai comigo zoar A noite inteira vai só dançar Porque é pra alegria de todo mundo E felicidade geral da galera Entre as estrelas do dia De segunda a sexta, logo após o Jornal da Band Flor e Bela E a sexta, logo após o Jornal da Band Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Os clientes começam a chegar e entre eles estão as clientes que receberam um frango cru na última visita ao restaurante. Tchau. Tchau. Os pedidos estão saindo no tempo certo, mas rapidez não é sinônimo de qualidade e Jacquin vai conferir a satisfação dos clientes. O arroz tá bom? O arroz tá frio. Tá frio? Tá, o gordeiro veio muito queimado também, tá muito seco. Queimado. Vou fazer arroz. E o frango? O frango tá bom, né? O arroz tá frio, carne seca, queimado. A gente faz o quê? Por que que eu fiz isso aqui? Olha aqui. Se bota o arroz, se bota o arroz dentro disso aqui gelado, se não vai ser gelado, a fricote desse forno para usar. Se não, eu vou levar na minha casa. Para mostrar como é importante se dedicar aos clientes, Jacquin leva os pratos pessoalmente. É um cordeiro que está o ponto. Isso. Cuidado que é quente. Bom apetito. Obrigado. O serviço finalmente entra nos eixos e os elogios tomam conta do salão. Bom, foi comida? Tá uma delícia. Gostou? Ficou bom hoje? Tempero tá muito bom. Eles e o Maria aqui ajudou a Maria Alisson, eles estão ótimos. Tá. Ave Maria, essa menina ficou bem feliz. Hoje comida é bem gostosa e maravilhosa. Ô gente, a qual mesa foi antes de ontem, no terça-feira, tinha passado frango cru, mas hoje a prato deles foi bem legal, eles gostaram, comida demais. Boa. Vamos lá, gente. Vamos. Confio em você agora. Vamos lá. Eu senti bastante aliviado, né? Felicidade, quando você veja o acontecendo, é tudo em ordem, né? E para deixar essa inauguração perfeita, tem mais uma surpresa. A irmã e o cunhado de Adjai foram convidados para prestigiar o novo restaurante. A irmã e 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 a irmã gostaram bastante. E para fechar a reforma, né? Eu... Se tá tudo do jeito mesmo, que a gente precisava, só que não conseguia, né? E para fechar com chave de ouro, Jacquin improvisa uma videoconferência entre pai e filhos. A gente vai falar para o seu pai que um dia ele vai fazer um fogo para mim. Papai, voltei a ter para pagar o bolo ali, que estão dormindo, não é viva não, vale? Vou mostrar o salão para você, papai. Vamos lá, vai lá para o seu pai. Gente, agora eu tenho a família, eu conto com vocês para fazer o serviço. Vamos, vamos. Vai mostrar o seu sucesso para as suas famílias. É muito orgulho, eu estava precisando disso. Ele gostou muito, muito. Gostou? Ele falou que está muito feliz, muito obrigado. O senhor tem uma família maravilhosa. Parabéns. E vamos lá. O serviço chega ao fim com sucesso. E Jacquin reúne a equipe pela última vez. Boa, gente. Acho que a gente fez um trabalho muito bom. A gente passou um momento difícil junto. A gente é uma cultura tanto diferente. Mas hoje estou muito feliz do resultado. Hoje estou, acho que a gente fez um bom serviço. Essa comida muito perfumada, muito aromatizada. Então foi realmente um grande, grande prazer de trabalhar com o processo. Muito bom. Muito obrigado, senhor. Eu acho que você merece que a gente aprende com o processo. Muito obrigado, senhor. Isso tudo é muito diferente para nós. E eu sou muito feliz. Muito obrigado. O maior chefe do Brasil me ensinou coisas. Foi muito prazer pra mim. Continua a fazer a comida que você faz. Continua a fazer esse tompeiro maravilhoso. Não esquece que eu ensinei pra vocês o que o sucesso está em frente. E depende de vocês. Tá bom? Sim, senhor. Sim, chefe. Eu vou deixar a minha aventada pra vocês. Bom, chefe do Brasil. 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 É uma das melhores presentes que eu... Agora, depois de tanta coisa, tanta melhoria de restaurante. Isso foi só pra mim, tá? Eu, como cozinheiro, receber esse avental de chefe Jacano, é muito bom. É muita emoção. Eu me sinto no Masterchef, conquistando o Masterchef recebendo esse avental. Muito obrigado, chefe. Sem andar embora, vou dar mais um presente pra você. Pra se lembrar que você superou essa... Somente foi difícil. O meu restaurante tá tudo novo. Tá renascido o restaurante. E eu não imaginava tudo isso, né? E eu agradeço isso pra todo mundo. Bom? Bom. Ajei. Você quer assistir o videoclip? Sim, chefe. Quer agora? Sim. Então assista agora. A CIDADE NO BRASIL No próximo Pesadelo na Cozinha, episódio inédito Figueiredo, você é bolado, manda Você acha que isso aqui é apresentado? Isso aqui é comida de cachorro Olha essa chapa soja Meu Deus do céu Ó, o papel higiênico é a farofa do lado Isso não é culpa minha, pessoal que não organiza Isso aqui é culpa da Jô Ah, o bonito falando que dá pra conta sozinho Nossa Ficou com uma raiva de ele não assumir nenhuma bronca pra ele Isso aqui não é uma cozinha O que é isso aí? É banheiro? Aqui é tudo mais limpo, mais organizado Eu não sei maluco, cara Você deve ser preso A culpa não é só minha É a culpa de quem é isso? Sua barco E o funcionário que eu peço é É sua culpa Então não é só minha É cara a boca Olá, a Fiocruz emitiu agora à noite uma recomendação para quase todos os estados brasileiros que estão em fase crítica por causa do coronavírus Marque Figueiredo tem os detalhes Boa noite, Marque, o que diz a Fundação? Fala Felipe, boa noite pra você, boa noite a todos A recomendação da Fiocruz é que 24 estados do Brasil, além do Distrito Federal, suspendam por 14 dias todas as atividades que não são consideradas essenciais O que a Fundação recomenda na prática é a adoção de um lockdown em quase todo o país Algo semelhante ao que começou a valer hoje na Baixada Santista Nove municípios suspenderam as atividades não essenciais até o dia 4 de abril Durante esse período, o transporte público terá horário reduzido e supermercados só podem funcionar até às 8 da noite São medidas para reduzir a circulação de pessoas e conter o vírus Em todo o estado, a taxa de isolamento social ainda é muito baixa, 43% São Paulo segue em situação crítica e por isso mesmo o Centro de Contingência do Coronavírus sugeriu ao governo O Centro de Contingência do Coronavírus sugeriu ao governo